Olá pessoal, eu sou o Dr. Marcelo Werneck e hoje eu vou falar quais são as opções do tratamento de fístula. Esse é o Proctologia Sem Tabu. Eu já falei o que é a fístula, não, se você não viu esse vídeo, assista para entender qual que é o problema. E hoje eu vou falar sobre as opções de cirurgia. Então eu vou falar de uma forma que vai ficar bem simples de entender. Vamos lá! Então as opções que a gente tem no tratamento de fístulas, nós temos inicialmente a técnica que a gente chama de fistulotomia. Fistulotomia, a gente vai canular o trajeto da fístula, ou seja, nós vamos introduzir um estilete, que é tipo um araminho, pelo trajeto da fístula. Então ele vai entrar pelo orifício externo e sair no orifício interno. Em seguida, o que a gente faz é cortar sobre a região do estilete, pelo trajeto da fístula. Ou seja, a gente está abrindo a fístula totalmente. Essa técnica, ela só deve ser usada para as fístulas superficiais. Porque se ela pegar o esfínter externo, a gente não pode cortar ele sem causar incontinência. Então essa técnica a gente usa nas fístulas que são intersfinterianas, são fístulas mais simples. Outra técnica que a gente tem é a fistulectomia. Então nós vamos canular esse trajeto da mesma forma que a gente fez com a fístulotomia. E em seguida, nós vamos dissecando, nós vamos tirar todo o trajeto do orifício externo até o orifício interno. Essa técnica, ela acaba sendo bastante lesiva e ela pode pegar uma quantidade variável da musculatura. Então nós temos que usar com muito cuidado. É uma dissecção bem grande. Outra técnica que a gente tem, agora já nas fístulas que a gente sabe que ela pega o músculo externo, seria o lift. Que significa ligadura intersfinteriana do trajeto. Ou seja, a gente vai identificar onde a fístula passa. E o que a gente vai fazer é abrir a pele, fazer uma incisão, entre a região onde tem o esfínter interno e o esfínter externo. Nós vamos dissecar até achar o trajeto. Em seguida, nós vamos ligar o trajeto para um lado e para o outro. Em direção ao orifício interno e em direção ao orifício externo. Depois disso, nós vamos abrir a pele para que a região ali não acumule secreção. Então, para ajudar na cicatrização. Essa técnica tem uma vantagem importante, que é a seguinte. Quando a gente abre ali no trajeto intersfinteriano, se a fístula recidivar, ela tende a ir para esse local. Então, ela acaba se tornando uma fístula mais simples. Então, é uma técnica que, caso haja uma recidiva, ela vai ser uma recidiva mais fácil de tratar. Que a gente poderia tratar, por exemplo, como uma fístula otomia. Outra técnica que a gente tem é o retalho. Essa técnica, o que a gente faz? A gente faz uma incisão ali em torno do orifício interno em direção ao reto. Nós vamos levantar essa mucosa, vamos dissecar até a base de onde a gente fez a incisão. Com isso, a gente vai expor o trajeto da fístula e vai levantar o orifício interno. Em seguida, o que a gente faz é dar um ponto no trajeto da fístula, fechando ele ali em direção ao orifício externo. Em seguida, nós vamos cortar a região do retalho onde estava o orifício interno. Essa mucosa, a gente não vai querer usar. É um tecido doente. E o que a gente faz? Agora, a gente puxa esse retalho e vai dando pontos para fixar ele ali, cobrindo o local onde estava o trajeto. Em seguida, a gente abre o orifício externo para que não haja acúmulo de secreção que poderia prejudicar a cicatrização do retalho, fazendo a cirurgia dar errado. Em seguida, nós temos uma técnica chamada VAFT, que é uma cirurgia vídeo assistida. Nós vamos introduzir um aparelho de vídeo pelo orifício externo para enxergar por dentro da fístula, passando pelo trajeto da fístula até o orifício interno. Em seguida, nós vamos destruindo esse trajeto com um instrumento chamado cautério. Então, vai queimando ali e destruindo todo aquele tecido que impede a cicatrização da fístula. Uma vantagem dessa técnica é que, como a gente está enxergando o trajeto, a gente pode identificar trajetos secundários de fístulas complexas que poderiam prejudicar a cicatrização, causando uma recidiva. Por último, eu gostaria de falar dos métodos que são menos invasivos, que é a aplicação de soluções ali. Então, a gente pode usar a cola de fibrina, a cola biológica ou o nitrato de prata. Então, a cola, o que a gente faz? A gente injeta um material ali que vai promover o fechamento da fístula. O nitrato de prata é uma substância que vai destruir o trajeto da fístula, ajudando na cicatrização. Essas técnicas, mesmo tendo um resultado que seja um pouco pior do que a cirurgia, ela tem a vantagem de não destruir o tecido ali e não impede a gente de fazer o tratamento cirúrgico depois. A gente pode usar qualquer técnica cirúrgica depois de usar a cola ou depois de usar o nitrato. Bem, então agora que nós vimos as opções de tratamento de fístula, é importante a gente entender que cada caso é um caso, cada fístula tem um grau de complexidade. E lembrar que as técnicas menos invasivas, elas promovem uma cicatrização talvez um pouco inferior à cirurgia, mas elas preservam a anatomia da região, então a gente tem a possibilidade tanto de repetir o tratamento, como de operar e usar qualquer das técnicas que a gente precisar. Então, queria te agradecer por assistir o vídeo, compartilha com quem precisa, deixe um comentário, deixe um like e até a próxima!